Olá, tudo bem? Separei para você 10 livros da minha biblioteca sobre hipnose. São 10 livros, a maioria deles em inglês, mas que são livros que trazem alguma coisa especial que eu gostaria de compartilhar. Para cada um deles, vou trazer alguns dos pontos mais relevantes e conteúdos que talvez sejam importantes para aqueles que estudam hipnose, praticam hipnose e que têm interesse no assunto. Então, acompanha que nos próximos vídeos eu vou falar em detalhes sobre cada um deles. De forma rápida, eu quero apresentar cada um desses livros aqui e depois, obviamente, como eu disse antes, você vai ter acesso aos próximos vídeos, cada vídeo falando a respeito particularmente de livro a livro. Rapidamente, vou mostrar para você a seleção dos 10 livros e que vão estar cada um em um vídeo diferente. cada um vai ter o seu vídeo específico, onde eu vou entrar em maior profundidade em técnicas e conteúdo de cada um desses livros. Começando, então, o primeiro livro é, não necessariamente na ordem dos vídeos que vão ser apresentados, mas para que você possa saber quais são os 10 livros que eu separei aqui da minha biblioteca para você. O primeiro deles é Padrões das Técnicas Hipnóticas de Milton Eriks. Na verdade, esse é um livro muito interessante que vai trazer algo que faz toda a diferença para as pessoas que fazem uso de hipnose, principalmente no contexto terapêutico, psicoterapêutico. Esse é um livro que tem mais de um volume. Eu vou trazer para você o volume 1. Depois, nós temos um outro livro. O outro livro é justamente esse livro aqui, que é o livro chamado O Hipnotismo, de Carl Weisman. Esse livro é, talvez, um dos primeiros livros que eu tenha lido e que realmente fez toda a diferença na minha vida com relação à hipnose. O primeiro livro não foi esse, mas quando eu tive acesso a mais conteúdo com relação à hipnose, leituras que foram aparecendo, esse foi o primeiro que fez o maior impacto. Carl Weisman, o livro que talvez... Esse aqui é o Capa Branca, existem versões com outras cores de capa. Esse livro talvez vai, para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, vai realmente trazer uma dimensão um pouco mais clara daquilo que é a hipnose, principalmente daquilo que era a hipnose no Brasil na década de 50, 60, 70, antes mesmo daquilo que nós conhecemos hoje. O livro Hypnotic Gastric Band, esse livro aqui, muito interessante, ele traz um DVD, na verdade um CD com áudios para que você possa utilizá-lo e seguir toda a sequência. que Paul McKenna traz para que você possa então fazer esse procedimento, que é a aplicação de uma banda gástrica através do uso da hipnose, não necessariamente fazendo isso como um procedimento invasivo ou um procedimento real. É um sistema de perda de peso sem cirurgia. É a maneira com que ele apresenta esse livro e eu vou trazer um pouco mais de detalhes a respeito dele em um vídeo específico. Um outro livro que eu gostaria de trazer para você é justamente esse livro aqui, um livrão na verdade, é a enciclopédia, o nome já diz, realmente é uma enciclopédia, a nova enciclopédia do hipnotismo de palco. Orman MacGill, americano, Dean da hipnose americana, foi um grande expoente. Esse livro aqui faz toda a diferença e ele realmente vai trazer para você uma dimensão de como, por exemplo, praticar a hipnose de palco, a hipnose em ambiente de entretenimento com muito mais clareza. desenvolvendo terapia ericksoniana, esse livro é um livro que traz o estado da arte e assim ele se apresenta, desenvolvendo terapia ericksoniana, o estado da arte. Ele é um livro editado por Jeffrey Zieg e Stephen Langton, são dois grandes seguidores da linha da hipnose ericksoniana, e é um livro que realmente traz em grande profundidade conhecimentos com relação ao uso da hipnose ericksoniana no processo terapêutico, para as pessoas que praticam a hipnoterapia, um livro que realmente vai fazer muita diferença. Eu guardo que o vídeo sobre ele vai realmente trazer algo que é de grande valor para essas pessoas que praticam a hipnose ericksoniana no contexto hipnoterapêutico. Outro livro que realmente vai fazer toda a diferença nessa sequência de livros aqui é esse livro aqui, um livro bastante poderoso, ele traz, é um livro também em inglês, do John Edgett e da Janet Edgett, ambos psicólogos, eles trazem aqui nesse livro, The Handbook of Hypnotic Phenomenon and Psychotherapy, eles trazem aqui muitas informações do fenômeno da hipnose aplicado na psicoterapia. Então, muito interessante porque você pode realmente falar sobre fenômenos como handwriting, automatic, handwriting, que seria escrita automática, nesse livro aqui fala-se sobre o uso das alucinações no contexto terapêutico, então eu vou fazer um vídeo específico sobre esse livro, trazer informações a respeito e aí compartilhar com você também aqui. O livro que não poderia faltar, Hypnoterapia, de Dave Elman, esse livro aqui, o Capa Verde, é um livro que, para as pessoas que principalmente aplicam a hipnose clássica ou a linha de Dave Elman, esse livro aqui é livro de cabeceira, é um livro importante para poder entender a psicologia de Dave Elman e como ele propunha a hipnose. Então, para você que faz uso da hipnose, principalmente a hipnose clássica, nesse vídeo eu vou falar a respeito desse livro com muito mais profundidade. A ideia é que esse é um livro não só especial pelo fato de ser um livro de Dave Elman e bastante icônico, mas também por ter aqui o autógrafo do seu filho, Greg Elman. Eu trago também um outro livro, que é Sugestibilidade Hipnótica, do Hilgert. Esse é um livro bastante interessante, mas principalmente para as pessoas que têm interesse na hipnose num contexto mais de estudo, a hipnologia. Aqui trata-se da Sugestibilidade Hipnótica, como ela funciona, as estruturas de como entender isso e o mecanismo por trás. Agora, uma coisa muito interessante a respeito desse livro aqui é que Hilgert foi um dos criadores de uma das escalas hipnóticas. Então, para você que faz uso da hipnose e quer entender um pouco a respeito da teoria, espera por esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar bem mais informações a respeito desse livro aqui, tá bom? Outro livro que você vai ver por aqui, Hipnose e Memória, Hypnosis and Memory. Esse livro aqui, editado pela Ellen Petinatti, traz muita informação de como a hipnose pode ser relacionar com o conceito da memória e como você pode fazer uso da hipnose no contexto da memória. É um livro bastante interessante para as pessoas que não só fazem uso da hipnose para poder potencializar o ensino aprendizado, mas também para as pessoas que fazem pesquisa nessa área. Então, no vídeo desse livro eu vou trazer alguns dos elementos centrais que este livro traz e você vai poder, então, de repente, usá-lo como uma fonte de referência, se é que o conteúdo for relevante para você. Vou trazer o livro Hipnose no Alívio da Dor. Esse livro, também do Hilgert, é um livro que aborda não só a ideia da hipnose aplicada no contexto da gestão da dor, mas também é um livro que ele aprofunda nas técnicas da hipnose, no gerenciamento e no controle da dor. Então, para você que faz uso da hipnose nesse contexto, seja, por exemplo, para as pessoas que trabalham como primeiros socorros, bombeiros, para as pessoas que são enfermeiros, enfermeiras, e, de repente, tem interesse de entender um pouco mais do mecanismo da hipnose nesse contexto da gestão da dor, faz todo sentido. Você que trabalha em um hospital, você, de repente, tem o teu interesse de aprofundar nesse assunto, de levar a hipnose para um contexto da gestão da saúde, para as pessoas que, de repente, estão no mundo do universo da saúde, que queiram fazer uso da hipnose, aqui nesse livro você tem um pouco mais de informação de como utilizar essas técnicas. Eu vou trazer o livro e tentar detalhar algumas dessas técnicas para facilitar para as pessoas que têm interesse no assunto de hipnose e na gestão da dor, para que você possa, então, ter argumentos e elementos não só teóricos, mas também referências, práticas, para que você possa, então, aprofundar nos seus estudos e também, de repente, se interessar na prática da hipnose na gestão da dor. Bom, esses foram os 10 livros que eu selecionei, de uma lista de mais de 100 livros de hipnose que eu tenho disponível aqui na minha biblioteca e que eu gostaria de fazer com que você pudesse ter acesso. Não necessariamente são os melhores livros de hipnose, mas estão entre livros de hipnose que fazem toda a diferença para as pessoas que têm interesse em alguns dos assuntos centrais que cada um desses livros aborda. Então, eu espero que os vídeos sejam úteis para você e eu espero que a partir deste momento você possa deixar aqui, então, o seu like, curtir esse vídeo, compartilhar com o seu amigo que, de repente, também tem interesse em hipnose para ele ou ela estar ligado nos próximos vídeos onde cada um desses livros vão ser abordados. No mais, se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou pedir para que você faça isso agora e deixe um grande abraço. Até o nosso próximo encontro no nosso próximo vídeo.